MÚSICA 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 abrigo, né? Ela sempre é que a parto, né? Ela fica triste quando eles deixam ela pra trás, mas ela sempre perdoa, né? Se eles pegarem pesado, por exemplo, fazer uma pegadinha muito grande, magoar ela, ela ainda perdoa no final. Estelar! Que bom que também não se machucou. Eu sinto muito, Estelar. Você precisa me perdoar. Já perdoei. Aqueles irmãos malvados é que precisam se desculpar. Acho que eles não são malvados. Eu acho que eles são como eu. Mas ela é meio decisa, né? Por exemplo, em três amorosas, como o Robin, né? O Robin e a Estelar, eles se amam, são feridos um pelo outro, mas eles não têm coragem, né? De assumir. Aí a Estelar tem meio que essa desvantagem, né? Porque, por exemplo, se uma menina, se uma menina dar em cima dela, ela fica com raiva, né? Aí as sensações podem mudar, né? Ela é que nem a Havana. A Havana não pode ficar com raiva, não pode ficar alegre, não pode rir, né? Porque senão vai explodir tudo, mas a Estelar é um pouco diferente, né? Tão perigoso assim, né? Mas agora eu vou falar um pouco sobre os poderes e habilidades dela, que é o mais legal, né? O que é o mais gosto de falar aqui, né? Tipo, a Estelar, ela é muito forte, ela é provavelmente a mais forte do grupo, né? Ela mostra que ela é quatro vezes mais forte do que o ciborgue, né? E ela pode ficar mais forte ainda usando uma habilidade chamada de confiança ilimitada, né? Que é o poder do Goku. Oi, eu sou o Goku! Mentira. Não, mas é, ela consegue reforçar a sua força usando a confiança dela. Ela também tem outros tipos de poderes como o mais famoso dela, que são aqueles feixes de energia que ela produz usando, focando em uma só sensação, né? Que no caso, ela usa a Fúria Justa. Então, ela consegue disparar raios pelas mãos e ela pode disparar esses raios pelas mãos, eles podem explodir, pode aquecer as coisas também. E ela meio que tem uns ataques chamado Starbolts, né? Que é meio que uns parafusos de energia, assim, que ela faz também tem uns explosões tem várias coisas que ela consegue fazer ela consegue fazer até uma escuda, assim, né? Ela vai mostrar no episódio do fim, né? Aí, ela também pode disparar, depois da transformação ela deu uma habilidade de disparar raios pelos olhos, né? Um raios de feixe pelos olhos que não é uma raiada jata, né? Também ela tem uma raiada jata que não é um raiado mais concentrado, né? Que passa entre os olhos, assim. E ela também pode reforçar a sua força usando um raio, né? Usando um raio um feixe de energia verde por exemplo, ela vai dar um murro, assim, né? Aí ela 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 coloca a energia verde toda aqui aí ela dá um murro super forte, né? E também ela pode voar essa habilidade ela usa com a alegria desenfreada, né? Ela consegue é só ela ficar alegre lá aí ela consegue voar, né? E ela é um pouco diferente a fisionomia dela é um pouco diferente da da Terra tipo, ela é parecida, né? com um humano mas ela tem nove estômagos ela tem uma pereira alaranjada e... além dos cabelos dela e a sobrancelha ser vermelha, né? Serão um pouco avermelhadas demais é... ela também é imune à radiação e ela pode sobreviver no vácuo do espaço, né? Ela pode voar e até o vácuo do espaço sem problema nenhum agora as fraquezas tipo, a estelar ela é... ela é muito sensível por exemplo, ela fica com... por exemplo, naquele vídeo, sei lá o Robin disse que Mickey não gostava dela ela ficou toda depressiva e não conseguiu voar, né? porque ela tem que ficar alegre pra voar então as sensações podem nem que atrapalhar, né? na hora que ela for lutar fazer alguma coisa, né? todos os poderes dela são relacionados à sensação, né? ela tem que focar numa sensação diferente e aí ela vai usar os poderes dela, né? dependendo da sensação que ela sentir mas principalmente quando ela tá lutando ela... uma fúria justa lá, né? dá um muro os... 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 em... os... ó... ela fica com... um... resfriado como... é que um como metálico, né? ou qualquer coisa assim ela fica resfriada com... esses países quando ela espirra, né? é um... uma... um... wanna ? é... no episódio a transformação acho que ela sofreu a transformação, né? né? no qual ela... ela... Fica toda se transformando assim, por exemplo, ela vem um negócio aqui no pescoço, as unhas dela crescem, várias coisas, fica toda transformadora, tudo aquilo é para amadurecer, é meio que a puberdade, que a gente sofre, por exemplo, eu cheio de espinha, isso aqui é a puberdade, a puberdade dos tamaranianos é um pouco diferente, mas se não mais aquele tipo, a gente tiver que lutar contra a aranha lá, quando eu era criança, a primeira vez que eu assistia, eu fiquei com medo daquela aranha grandona, Eu sou uma come-crisálida cironeliana Mas enfim, esse foi o vídeo sobre a Estelar, espero que vocês tenham gostado, e a última coisa que eu quero falar para ela, sobre ela, ela foi um pouco mais... com o Robin no final da época, como todo mundo que viu o filme em São Tóquio sabe, mas o Robin acaba traindo ela com a mulher Batman, então a Estela levou um chifre. Bom, mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostem deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho para receber as novas notificações. Então é isso, falou e tchau! Ah, e comente aí embaixo qual o próximo personagem de Jovens Titãs que eu posso falar aqui no meu canal, beleza? Pode ser o Mutano, o Cyborg, a Terra, o Slayer, qualquer um aí, é só vocês escolherem. Fui, enfim, gente. Obrigado.